Eu sou criticado pelos donos do provedor porque eu ensino a montar provedor. Eles não querem novos concorrentes no mercado. Aí eu digo pra você, porra, então quer dizer que tá bom? Tá bom só pra eles? Não. Porque quando eu faço a live e o dono do provedor fica me criticando, ele, ah, mas provedor é isso, provedor é aquilo. É, mas ele é dono do provedor, né? Ele não troca de ramo. Ele não vai montar o mercado. Não montou o mercado. Não montou. Montou um provedor de internet. Na verdade, os caras, dá trabalho, gente, dá trabalho. Mas o dinheiro investido, o dinheiro que retorna, não é muito significativo. Tu não tem que estar vendendo todo mês. Tu vender o cliente uma vez só, tu recebe um ano daquele cliente. Aquela mensalidade. O provedor no início é muito lucrativo porque você só nega imposto, não tem funcionário, é tudo você mesmo.